Isto leva-me a algo que está intimamente ligado com este aspecto do compromisso, com esta questão do compromisso, que é, mas para isso nós temos que ser seres responsáveis, temos que agarrar nos temas que são do nosso trabalho e ter a propriedade desses temas, aquilo que os anglo-saxónicos chamam ownership, e depois temos que prestar contas. Accountability, ou seja, eu sei que sou responsável, que estou a liderar a minha agenda, o meu trabalho e a minha vida, que tenho os meus temas e que tomo como meus e desenvolvo como meus e trabalho com toda a responsabilidade e todo o foco e depois vou prestar contas sobre eles. Todos nós prestamos contas a todos nós, ou seja, começo por prestar contas em mim próprio, à minha família, aos meus amigos, a todos aqueles com quem interajo, naturalmente, porque há aqui toda uma gestão de expectativas que é feita, mas eu vou prestar contas do trabalho que desenvolvo. Eu sei quais são os meus indicadores, eu sei quais são os resultados que são esperados e naturalmente eu vou apresentar esses resultados, explicar como é que cheguei, explicar até com outras maneiras de poder chegar a outros resultados e poder fazer algumas alterações de rota ou ter outra maneira de fazer as coisas. Portanto, se eu tenho três pilares de criação de compromisso, eu tenho três pilares para prestar contas. A responsabilidade, ter como meus os meus temas e não abdicar de os desenvolver e o prestar contas, a quem tenho que prestar contas. Em última instância, é uma sociedade que espera colaboradores mais atentos, mais focados e mais responsáveis pelo bem comum que tanto é preciso.